Esse é o Mandela Milgrau Eu sou o mestre dos malos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Já vou mandando papo com meu bonde e se conversar Já vou mandando papo com a minha tropa e se conversar Vai, pula, pereira Pula, pereira Pula, pereira Pula, pereira Já vou mandando papo com meu bonde e se conversar Ela quer foder no barraco da favela Onde barulho de oitão é igual de novela Eu sou o mestre dos malos Pática, pepeca, porra Pática, pepeca, porra Pática, pepeca, porra Pática, pepeca Já troca fode ela Já troca fode ela Eu sou o mestre dos malos Vem aqui na borda da tua xota Depois de molhada você senta na roca Depois de molhada você senta com uma roca Eu sou o mestre dos malos Eu sou o mestre dos malos Vem aqui na pira Mandando papo com a minha tropeça e conversa vai Pula perereca, pula perereca, pula perereca, pula perereca Já vou mandando papo com o meu poder sem risar Ela quer fuder no barraco da favela Onde barulho de oitão é igual de novela Eu sou um mestre dos marcos Bate com a pepeca, porra, bate com a pepeca Bate com a pepeca, porra, bate com a pepeca Bate com a pepeca, já trofa foda ela Já trofa foda ela, eu sou uma saúda Vem aqui na borda da tua chota Depois de molhada você senta na piroca Depois de molhada você senta com uma roupa Eu sou um mestre da piroca Vem aqui na piroca Vem aqui na piroca